Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fabiana Moraes e está começando mais um Hora da Notícia. E é sempre um prazer estar aqui com vocês diariamente trazendo notícia, atualização sobre os atores e atrizes da Turquia. Às vezes também falo sobre algumas celebridades, do Dica de Filme e nesse vídeo em especial temos aí um giro de notícia para você ficar super atualizado sobre vários assuntos. Claro que vamos falar de Dian Yaman e Demet Özdemir. O que será que andam falando sobre eles na imprensa? E também trago para vocês uma boa novidade. Uma novela turca vai estrear numa TV aberta, na emissora Record. Adivinha que novela é essa? Será que você já assistiu? Eu vou contar para vocês detalhes sobre essa novela que estreia logo, logo. E também trago para vocês um vídeo que é para subir a temperatura nesse inverno. Um outro autor turco muito bonito que é o Kivansi. Vou mostrar para vocês um comercial que ele fez de desodorante. Trago para vocês ali os bastidores, o making-off, que é de subir a temperatura. Acreditem em mim. Mas antes de trazer para vocês então esse giro de notícias bem variado, eu só peço e é rapidão que você não esqueça de deixar nesse vídeo aqui aquele seu like especial. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos foram dados. Vamos então às notícias e novidades. Vamos começar então sabendo que novela é essa que chega na TV aberta, na Record, logo, logo. Essa notícia foi dada pelos ligados na TV. E olha o que eles nos informam aqui. Recó surpreende e coloca novela turca para substituir Rainha da Pérsia, que está passando atualmente. E quando vai rolar isso? A partir de 29 de julho. E a novela será Força de Mulher, que tem 81 capítulos, dividida em três temporadas. A trama conta a história de uma mulher que se apaixona perdidamente por um homem. Aí, nada de novo. Você já assistiu essa novela? Sabe um pouquinho mais sobre o enredo? Então, conta aqui pra gente nos comentários. Mas o que vocês acharam de uma novela purca? Entra aí numa emissora com uma Record, abrindo aí oportunidade para que outras novelas possam ser compradas e adquiridas pela emissora. Eu achei uma ótima notícia. Já é um início. E vocês? O que vocês acharam? Conta aqui pra mim nos comentários. E bora subir a temperatura. Trago pra vocês, então, um vídeo de um ator turco muito bonito, chamado Kivansi, que fez um comercial de um desodorante. E eu trago pra vocês, então, um pouquinho desses bastidores. Bora conferir comigo! Tchau, 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 tchau. E o que vocês acharam dessa beldade turca? Que fora ser um lindo ator, também é muito talentoso. Mas bora aqui seguir, então, com as nossas notícias. Vamos falar agora sobre a diva turca. A atriz Demet Osdenir, que hoje foi assunto principalmente na Rede X. Todo mundo ficou ali muito orgulhoso, os fãs da atriz, com a forma que ela tratou uma fã. Com muito respeito, muito carinho, gentileza e sensibilidade. Pra quem não sabe, eu falei sobre isso mais cedo, trouxe uma matéria da Marie Claire, onde uma fã abre o coração ali pra Demet, tá numa situação difícil, vai fazer uma cirurgia, tá com medo, fala que gosta muito dela. E Demet responde com muito carinho, muita sensibilidade e diz que quer notícias dela, resumindo aí pra vocês, né, depois que ela fizer essa cirurgia. Então, mostra aí uma sensibilidade, uma gentileza ao conversar com seus fãs. E claro que todos os fãs ficam muito felizes com essa atitude da atriz. A atriz que tem bombado muito na Espanha, tenho visto muitas notícias da atriz em sites espanhóis, tem duas séries dela passando por lá e estão bombando. Então, essa interação dela de hoje com essa fã saiu várias notícias, principalmente em revistas espanholas. Isso me chamou a atenção, porque as notícias na Turquia ainda falavam muito sobre as suas últimas publicações no Instagram, sobre o número de curtidas que a atriz tem, sobre as suas férias em Hollywood, nada muito novo. E essa última, né, ação da atriz aí que chamou a atenção de várias pessoas, acabou saindo em poucas publicações. Eu não vi um número muito grande em revistas na Turquia e achei isso interessante. Mas Demetios Demir, mesmo de férias aí, né, segue sendo notícia e todo mundo torcendo muito para que seus próximos trabalhos sejam especiais, para que ela possa aí seguir brilhando como atriz. E agora, vamos falar sobre o ator turco, Jean Yaman. Esse segue trabalhando e trabalhando muito na produção de Sandokan. E como Jean também está afastado de suas redes sociais, está mais quietinho, não se sabe muito especificamente dele. Mas se fala muito dele, porque ele é o protagonista dessa grande história. Ele é o Sandokan. Então, todas as matérias, quando falam de Sandokan, se referem a Jean Yaman. E olha que tem um elenco ali magnífico. Mas ele é o ator principal. E sobre Sandokan se tem falado muito, hoje ainda bastante notícias, falando sobre a questão do cenário magnífico e também dos lugares. Muitas matérias exploraram esse assunto, falaram dos belos lugares que Sandokan gravou, dando dicas até de viagem. Então, esse foi algum dos assuntos principais, principalmente de revistas espanholas. Na Itália, eu vi que começou a surgir muitas notícias, um pouco tóxicas, de especulação, já tentando aí trazer desarmonia, que não vale a pena comentar. Meio que como começou com viola comemari, sabe? Fofocas, assuntos que a gente não sabe da onde começou. E que não cria uma boa energia. A gente tem falado desde o início que o projeto está lindo, a gente vê uma equipe muito unida. E assim, vamos seguir se focando, porque essas fofocas aí só trazem desarmonia. Sandokan tem tudo pra ser um grande sucesso e vamos aguardar e se focar nessas notícias positivas. Mas então é isso, pessoal. Tentando trazer aí pra vocês um pequeno resumo da imprensa. Tem uma parte que segue um pouco tóxica. E a gente vai conhecendo cada vez mais quem trabalha falando sobre isso, né? As notícias mais sensacionalistas, quem a gente pode confiar um pouco mais. Mas bora seguir que o projeto, sem dúvida, vai ser um sucesso. Mas então é isso, pessoal. Trazendo pra vocês um giro de notícia. Espero que tenham gostado. Fiz tudo com muito carinho. Nos vemos em breve com novas notícias e novidades. Fui!